Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui da Expo Cosmética pra vocês. Foi no domingo, eu não comprei praticamente nada, eu só comprei um produto mesmo, porque eu não fui com a intenção de comprar grande coisa. O que eu queria comprar não me agradou, então eu não comprei. Os preços pra mim não iam valer a pena. Então o que eu comprei foi esse creme aqui da Násica, que é o cacheado tá tudo liberado. Eu comprei, eu nunca experimentei, né? Eu vou fazer depois aqui uma hidratação e vou filmar pra vocês verem, ok? Então ele é óleo de coco 100% vegetal, feito especialmente pra você nutrir seus cachos, seu cabelo mais lindo, como aqui a gente quase nunca encontra esse tipo de coisa, né? E eu paguei, já não lembro, mas eu acho que foi 4,20 euros ou 3,95 euros. Não lembro direito se foi esse valor. Esse produto é vegano, isso significa que ele não tem nadinha de origem animal e muito menos é testado nos bichinhos, pra você ficar maravilhosa e sem medo de ser feliz. Se você ama as técnicas de low e no pull, se joga nessa... Olha, nunca fiz essa experiência, por acaso, no meu cabelo e vou testar pra ver se é legal. E o seu cacho vai ficar maravilhoso e saudável. Ó, uau, que legal. Então é assim, então depois a Pluricosmética, ela dá sempre algumas... É... Oferece algumas miniaturas, almoçras. Eu ganhei isso aqui, é uma almostra da Revlon. Dizem que é muito boa, eu nunca usei, depois eu vou usar ela. Ai, aqui tá tudo... Dez benefícios reais, muito bem. E depois tem esse serum concentrado. De ácido A, I, A, não. E almo... Bom, eu ganhei essa amostra... Não, a amostra é uns totós pro cabelo, xuxinha, assim. E depois tinha lá o estande também da... Né, eu acho que é a Novex, a marca. E eles estavam dando essas coisas aqui. Que é pra aplicar no cabelo, molhado e massagear. Depois da massagem, deixar de ir por três minutos e enxaguar bem. Que é essa amostrinha aqui. Pronto. É isso, pessoal. Eu não gravei muita coisa, porque... Tinha música. Muitas músicas. E os direitos autorais, não deixa, né? Então, eu ia tá lá filmando e não poder falar nada. Porque vou ter que tirar o som e mudar. Então, vai ser só algumas coisinhas que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Praticamente foi tudo assim mais de cabelo. Eu não filmei parte das unhas, nem nada assim. E maquiagem. Eu achei pouco o que tinha. Só tinha dois estandes de maquiagem. E eu achei muito pouco. E acabei por não filmar, porque tinha muita gente lá. E assim, também ficar filmando as pessoas é um pouquinho desagradável, né? É chato, né? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei. Se você não é inscrito, se inscrever no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!